Cá Entre Nós com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E claro, sempre na sua companhia. Você que nos segue nas redes sociais e que também envia os seus e-mails todas as semanas, solicitando, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa, semanalmente. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscrevam-se. Acione o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, dá aquele like. E é claro, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Hoje o tema a ser tratado do nosso programa vai ser como declarar investimentos do nosso imposto de renda. Solta a vinheta! Nossa entrevistada de hoje é contadora formada pela Uniesp, com 20 anos de experiência na área. Especializada em microempresas, empresas de pequeno porte e, claro, em imposto de renda, não é verdade? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Marcela Truze, seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Oi, Nelson, tudo bem? Uma satisfação enorme estar aqui com você de novo. Espero trazer muitas informações relevantes aí para o público sobre o imposto de renda, né? Dessa vez. Tenho certeza que vão ser informações muito importantes nessa época do ano, né, Marcela? Não tem jeito. É, já está na hora, né? Tem que se preparar que dia 7 começa a declaração desse ano, do ano passado, né? Isso mesmo. Marcela, tem sido uma dúvida frequente entre as pessoas que precisam preencher a declaração, junto à Receita Federal, entre os fatores que lideram a quantidade de questionamentos, está o preenchimento de informações sobre o Tesouro, Poupança e CDB. Na verdade, quem precisa declarar o imposto de renda? Olha, Nelson, a Receita divulga vários itens de obrigatoriedade. Se vocês tiverem apenas um deles, então você tem que declarar e informar tudo, né? A partir do momento que você se enquadra em um dos itens. Eu trouxe até uma colinha aqui para eu falar os valores certinhos, né? Então, por exemplo, se você recebeu rendimentos tributáveis acima de R$28.559,70, que é salário, normalmente, prolabore, né? Então, esse tipo de rendimento, você tem esse rendimento, você já está obrigado a declarar. Se você teve, se você é atividade rural, então o seu rendimento aumenta para R$142.798,50, a partir desse valor você tem que fazer declaração. Se você recebeu rendimentos isentos acima de R$40.000, uma doação, por exemplo, você é obrigado a fazer declaração. Então, você não teve tributáveis, mas teve esse isento. Aí você já vai informar tudo, né? Você tem um patrimônio, você juntou pelo menos R$300.000 em bens e direitos, você também vai estar obrigado a declarar ganho de capital na ação de bens e direitos, que é quando você vende um imóvel, por exemplo, você tem um lucro ali, você tem que fazer essa declaração para a Receita Federal, né? E se você operou na Bolsa de Valores, né? Então, esse é um ponto de atenção. Eu falo isso, Nelson, porque há cinco anos atrás, a gente tinha uma média, eu peguei isso lá na XP, de cerca de 619 mil pessoas operando na Bolsa de Valores no Brasil. Hoje, já são cerca de 4 milhões. Às vezes, muita gente abriu a conta lá na corretora para aprender, para especular, ou já está ali, né? É profissional nas operações na Bolsa. Todas essas pessoas estão obrigadas a fazer a declaração no Imposto de Renda, mesmo que ela não se enquadre em nenhum outro item de obrigatoriedade. E isso está fazendo muita gente cair na malha fina, viu, Nelson? É. Sim, porque a pessoa fala, não tive rendimentos, eu não tenho bens e direitos que somem os R$300.000. Eu perei, sei lá, R$1.000 na Bolsa, R$500 na Bolsa. E aí, você já estava obrigado a declarar e, de repente, você vê o seu CPF pendente de regularização. E é esse o motivo. Marcela, falando em investimento, que é o tema do nosso programa hoje, né? Quais são os investimentos que necessariamente precisam ser declarados no Imposto de Renda? Então, Nelson, todos os investimentos vão ter que ser declarados. Se você operou na Bolsa e você comprou ativos ou vendeu, você vai ter que declarar sempre, né? Então, a gente não... É um tipo de investimento que te torna obrigado a fazer declaração. Agora, os outros investimentos vão depender se você atingiu algum item de obrigatoriedade ou os R$300.000 em bens e direitos. Porque, por exemplo, você tem mais do que R$28.000 em rendimentos tributáveis. Mas você tem investimentos... Supondo que investimento seja seu único bem ou direito, tá bom? Você tem investimento, sei lá, R$1.000. Então, você vai declarar Imposto de Renda e vai informar aqueles R$1.000 em CDB, né? Em renda fixa ou renda variável. Onde quer que seja que você tenha. Agora, se você tem investimentos acima de R$300.000, a soma deles, e você não tem os outros itens, você também vai ter que declarar. Então, assim, se você estiver obrigado a declarar, seja por causa da soma dos seus bens e direitos, que seus investimentos são dessa linha da receita, ou seja porque você tem rendimentos tributáveis ou outra situação de obrigatoriedade, todos eles terão que ser elencados na sua declaração. Isso aí seria como declarar esse investimento no IR, então, né? Isso. A maneira pela qual você vai colocar. Uma vez que você está obrigado, todos eles devem ser declarados. Renda fixa ou renda variável. Bom, ainda se falando em rendimentos aí. Alguns produtos de renda fixa são totalmente isentos de cobrança de imposto de renda. Mesmo assim, o investidor ainda precisa declarar a receita que possui tais investimentos na carteira para evitar a malha fina ou não necessariamente? Vai depender realmente se você está obrigado a declarar, né, Nelson? Então, assim, você tem isenção na poupança, por exemplo, sobre os rendimentos da poupança, do LCA, do LCI, mas se você tem rendimento, outro item de obrigatoriedade na declaração e você tem outro item de obrigatoriedade na declaração e você tem esses investimentos isentos de imposto de renda também, você vai ter que elencar eles. Entendi. Então, não vai ter IR, você não vai ter custo com a Receita Federal, mas ele vai estar lá elencado, porque a Receita também faz uma outra coisa, Nelson, que é a evolução patrimonial. Ela vai dar uma olhadinha, né, quanto você tinha em bens e direitos em 31 de dezembro de 2020 e quanto você tem em 31 de dezembro de 2021. E aí entra o motivo da gente ter que colocar, mesmo os sentimentos isentos de imposto de renda na sua declaração de imposto de renda. Entendi. Marcela, e essa questão da evolução patrimonial no sentido de valores? Eu tenho um imóvel este ano e ele teve um reajuste, o mercado modifica ano a ano. Como é feita essa nova valorização dos imóveis? É, na verdade, Nelson, a evolução patrimonial, a Receita quer saber quanto você investiu, quanto você usou da sua renda. Então, voltando lá, eu vou falar dos imóveis, voltando à poupança, vamos por uma poupança, que era muito comum, era o mais comum investimento aí nos brasileiros. Você tinha 10 mil em 20, né, em 31 de dezembro de 2020. No final de 2021, você tem 50 mil. Então, durante o ano, tem que ter um motivo, uma justificativa para que você tenha conseguido fazer esse aporte, esse investimento de poupança, no caso. Você teve um rendimento isento, você teve um rendimento tributável, né? Então, a Receita, através disso, inclusive, consegue ver se você está sonegando ou não a sua renda, né? No caso de imóveis, já é um pouco diferente. O mercado valoriza o seu imóvel, normalmente, né? Mas você não pode informar essa valorização no seu imposto de renda, porque você só vai informar uma valorização do imóvel se você investiu nele. Você fez uma reforma, né? Você fez uma benfeitoria. Aí, você vai guardar todas essas notas, todos esses comprovantes, e vai dizer para a Receita. Vai falar, olha, eu gastei 50 mil reais no meu imóvel esse ano. Em coisas fixas, né? Naquele imóvel. E aí, você talvez se aproxime um pouco mais do preço de mercado para aquele imóvel, tá? Mas, por mercado, se você informar uma valorização que você realmente não investiu nela, aí a Receita pode te tributar em ganho de capital, que é 15% da valorização. Normalmente, isso ocorre... Essa tributação na venda, né? Ah, eu comprei meu imóvel por 100 mil, vendi por 200. Na diferença, você tributa. Isso. Então, é exatamente por isso que a Receita não deixa a gente simplesmente valorizar o imóvel a preço de mercado. Porque, se ela fizer isso... Ela não recebe de bom. Você acaba não me apagando ganho de capital, né? Para a Receita Federal. Eles são espertos, né, Marcela? Ah, com certeza, gente. Tem que... A gente tem que saber direitinho como que isso funciona, porque, principalmente nessa parte de imóveis, Nelson, quando a pessoa chega no escritório no ano seguinte, achando que ali ela vai pagar o seu imposto de renda ou que a venda dela não tem nada a ver com isso, às vezes o dinheiro já foi investido em outra coisa, né? E 15% sobre o ganho de capital é um valor bem relevante, né? É muito relevante. É. Então, é um susto, né? A gente apurar esse imposto para o contribuinte. Marcela, entre os investimentos que sofrem tributação no imposto de renda está o Tesouro Direto, CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, o RDB, LC, os debêntures, né? Exceto as incentivadas. A maioria deles sofre tributação de acordo com uma tabela regressiva, que está diretamente ligada ao prazo da aplicação, não é isso? Quais os tributos que são isentos de tributação? Então, Nelson, nesse caso, o IR não vai ter isenção, né? Você vai chegar no máximo, quer dizer, no mínimo, né? O mínimo que você vai pagar vai ser de 15%, dependendo do tempo que você deixar o seu dinheiro aplicado. Que é acima de 720 dias, tá bom? A partir desse tempo de aplicação, você paga o mínimo de imposto de renda. O que você vai ficar isento é do IOF, né? Então, operações... Se você deixa o seu dinheiro lá 30 dias ou mais, no 30º dia o IOF zera, né? Então, você não vai pagar IOF sobre os seus rendimentos. É o único tributo que fica isento nessas operações de renda fixa. Poxa vida. É, não sobra nada para a gente mesmo, né, Marcela? É, tem que tomar cuidado, né? Porque, às vezes, o investimento parece muito... E é realmente rentável, né? Melhor do que deixar na poupança. O pessoal está tendo mais esse conhecimento e está investindo ações, renda fixa e vários tipos de investimento. Mas tem que levar em conta as taxas que você paga para investir e o imposto de renda. Taxa de administração bancária, que a turma não leva em consideração. Chega na hora H. Na hora de você pedir um resgate, o quanto tempo o banco determina para que você possa fazer o resgate. Exatamente. Depois de 10 dias úteis que você faz o resgate, que eles depositam na sua conta. O IOF, Nelson, pode chegar... É mais de 90% do rendimento nos primeiros dias. Aí, ó. Entendeu? Então, quer dizer, você fica com zero de rendimento naquele investimento que você fez. Isso porque não pode negativar, né? Se não negativava. Isso porque não pode negativar. Quer dizer, o seu dinheiro original você vai resgatar, né? Nesses sentimentos de renda fixa. Mas você pode perder 100% da renda, né? Dependendo do tempo que você vai deixar. Tem que tomar bastante cuidado. É. Marcelo, vamos falar agora sobre o Tesouro Direto. Para investimentos em títulos públicos via Tesouro Direto, o IR será descontado automaticamente ou no resgate ou no vencimento? Nelson, vai depender do que chegar primeiro, tá bom? É, se você resgatar primeiro, então você vai pagar o IR no resgate. Tá. E se o seu título vencer, né? Sem ser o prazo do seu investimento, então você vai pagar no vencimento do título, tá? E daí vai respeitar aquela mesma regra do tempo de aplicação. Se você deixou seu dinheiro lá até 180 dias, você vai pagar 22,5% de IR, até 360 dias, 20%, até 720 dias, 17,5%, e acima desse prazo, você vai pagar 15% de imposto de renda sobre o rendimento. Lembrando isso, né, gente? É sempre sobre o rendimento. É sempre sobre o rendimento, né? Senão o cara vai falar assim, vou colocar o dinheiro lá e depois eu fico sem. É, depois que eu sei, né? É, mas é importante falar o óbvio às vezes, né, Nelson? Não, claro, não tem dúvida. Tem que falar, porque senão a gente... É, porque é interessante, né? É um dos investimentos que o pessoal considera, indica mais, principalmente pra pessoa conseguir formar sua reserva de emergência, né? Sem dúvida. Então, é bem popular. Legal. Marcela, e o imposto de renda sobre rendimentos de debêntures comuns, é pago automaticamente no momento do resgate também? Todos esses títulos de renda fixa, você vai pagar no resgate ou no vencimento. O imposto de renda, e o legal, né, eu sei que esses investimentos de renda fixa, legal não, né? Assim, pro contador, vamos dizer, não é algo que a gente tenha que se preocupar muito, porque a gente não vai fazer esse cálculo. Se você é um investidor, se você é um investidor, um contribuinte, né, que vai... Que tem esse tipo de investimento, quando você pegar o seu informe pra imposto de renda, já vai vir lá o valor líquido do seu resgate, descontar do imposto de renda, e o valor que a gente vai ter que declarar lá de rendimento líquido com o desconto de imposto de renda na fonte. Então, quando você saca o seu dinheiro, você não tem que se preocupar, porque você não vai ter imposto de renda pra pagar na declaração anual, entendeu? Quem é o responsável? E quem é o responsável por realizar a custódia do título e repassar o valor pros cofres públicos? A custódia do título fica... Quem é responsável é a corretora ou a instituição financeira. Ela mesma que é responsável por fazer a retenção do IR e depois repassar os valores pros cofres. Legal, entendido. Marcela, outra modalidade de investimento que está em alta são as ações, né? De maneira, em geral, os contribuintes que negociam ações e têm lucro precisam pagar imposto de renda mensalmente? Nem sempre, Nelson. E a gente... Aqui entra uma parte muito importante aqui do seu programa que eu acho que é de conscientização. Porque muita gente está investindo na Bolsa e quando eles chegam no escritório, depois de um ano inteiro investindo, né? A gente vai ter que fazer... Vai ter que falar pra ele o quê? Que a gente vai ter que fazer essa apuração mensalmente desde o momento que ele começou, né? Então, é sempre que ele vai ter que pagar imposto? Isso não. As operações de swing trade, né? As normais, as que não são day trade. Se você fizer operações até 20 mil, você pode ter lucro e você não vai ter imposto de renda a pagar. Você vai estar isento de imposto de renda. Agora, os day traders, né? Aqueles que gostam da especulação. Então, eles já vão ter imposto a pagar. Então, eu vou esperar essa pergunta. Mas eu imagino, porque isso é uma sequência natural. Isso que você me respondeu, essa pergunta anterior, ela não tem jeito. Eu tenho que te fazer uma pergunta que vai complementar, que é justamente isso. Eu ia te fazer exatamente... Eu vou fazer essa pergunta no caso das operações de trade trade, né? Como de day trade? Como você faz? A compra e venda no mesmo dia? A incidência de imposto de renda é de 20% sobre o uso de renda, né? Sim, sim. Em esse caso, o contribuinte tem que declarar? Como é que é feito isso? Sim, a grande diferença é essa, né? O day trader, ele... Quando fizer operações no mesmo dia e ele tiver lucro, ele não tem essa isenção. Ah, se eu vendi acima de 20 mil, abaixo de 20 mil... Não, ele vai pagar sobre o lucro de todas as operações. Mas só complementando a pergunta anterior, Nelson, mesmo que você não tenha imposto a pagar sobre a operação, você tem que fazer mensalmente a apuração. Por quê? Você pode ter um prejuízo, por exemplo. E esse prejuízo vai ser compensado nos meses seguintes. Então, você faz uma operação day trade ou uma operação normal, a gente tem que fazer a apuração mensalmente para verificar se você teve lucro ou prejuízo e para que você não pague mais imposto do que o necessário. E onde é feito, Marcela? Onde tem esse acesso a essas informações necessárias? Qual o meio que a gente utiliza para verificar isso? Olha, eu gosto de usar as notas de corretagem. Tá. Porque na nota de corretagem vai vir, além do preço que você pagou na compra, por quanto você vendeu, o imposto de renda que ficou retido. Porque, Nelson, a nota de corretagem vai ter imposto de renda retido em todo o lucro que você tiver na venda de ações. Isso, inclusive, é que faz a receita saber que você precisava ter declarado seu imposto de renda porque você mexeu na bolsa. Agora, imagina uma pessoa que não é day trade, que faz operações normais. Ela teve imposto de renda nos lucros durante o ano, ela fez vendas abaixo de 20 mil, vamos supor, todos os meses, e ela pagou imposto de renda porque ela teve lucro. A gente vai poder pedir a restituição desse imposto de renda que ela pagou na declaração de ajuste anual. Então, olha a importância da gente fazer esse controle mensal. Mensal, verdade. Isso. No caso do day trade, o imposto é devido? É. Mas se você teve prejuízo em até exercícios anteriores ou em meses anteriores, às vezes você não tinha que pagar aquele total de imposto de renda. Se você acumular nas notas de corretagem o imposto de renda e que você não conseguiu compensar por algum motivo, você vai ter que pedir. Aí já não é na declaração anual. Você vai ter que fazer um pedido de restituição para a Receita Federal. Então, independente da forma que você opera na Bolsa, essas duas são as mais comuns, né, Nelson? Que é o day trade, as ações, né? Quando você não vende no mesmo dia, compra e vende no mesmo dia. É importante... Ai, desculpa. É importante que a gente faça esse controle para que você não perca dinheiro e não pague mais tributo do que o devido. Tem uma pergunta que veio aqui através do nosso Instagram e acho que veio de encontro com o que você está respondendo, que era o seguinte. Como declarar day trade no imposto de renda? Exatamente. Aí, o que a gente vai fazer, Nelson? Então, vamos complementar. A gente vai pegar todas essas informações no ano, vai fazer a apuração mensal do seu imposto devido, do seu prejuízo acumulado, ou do seu lucro, ou o que quer que seja. E nós vamos fazer um espelhamento de tudo isso na declaração de imposto de renda. Tem campos específicos lá para a gente lançar essas informações e, inclusive, o prejuízo que possa ter ficado acumulado que vai ser usado no ano seguinte. Então, independente de você ter imposto de renda recolher, é importante, muito importante, fazer o mensal, a apuração mensal das suas operações, para que você possa espelhar isso no seu imposto de renda depois e a Receita ter a informação que ela quer acerca desses investimentos na Bolsa. Legal. Marcela, nós estamos aqui já no mês de março, e qual é o melhor, qual é o prazo para que as pessoas comecem a entregar o imposto de renda, qual é o prazo limite. Dá uma geral para a gente, para todos os nossos seguidores, para o pessoal ficar alerta, porque já está na hora, não está? Olha, já deve... Eu acho que os espectadores do seu programa já estão com os documentos em mãos, preparados para fazer a declaração. Esse ano, a gente tem um prazo um pouquinho menor, que começou a entrega no dia 7 de março, normalmente começa no dia 1 de março, tirando essa época de pandemia, que é um caso à parte, vamos esquecer. Lógico, lógico. E normalmente a gente entrega até dia 30 de abril, mas também a gente vai ter até dia 29 para entregar dessa vez. Então é muito... Um dia a menos no final e seis dias a menos no início. No início, é. Então é importante juntar toda essa documentação e quem investiu na Bolsa, junta lá as notinhas de corretagem, para que do ano todo essa nota de corretagem é diária, para poder levar para o seu contador fazer, caso você leve para um profissional, poder levar para o seu contador fazer toda essa análise que eu comentei com você agora, Nelson. Legal. Marcela, algum outro detalhe que você queira passar para a gente a respeito do imposto de renda, que eu, de repente, não tenha feito alguma pergunta para você, que você acha importante, por favor, complemente aí as suas informações, fique à vontade, viu? Ah, tá joia, Nelson. Bom, eu entendo que o imposto de renda é uma organização que a gente tem que ter, quem deixa para fazer agora sofre um pouquinho mais, você pode, tendo as informações necessárias, se preparar ao longo do ano, principalmente os investidores, então fico muito feliz de deixar essa mensagem aqui para os investidores, mas é simples, se você não deixar para a última hora, dá tempo de resolver todos os probleminhas que possam aparecer, e a consciência do tributo, né? Esse é importante, porque a malha fina, ela é, ela é, como que eu vou dizer? Ela é fina, ela é fina, ela é fina, ela te pega mesmo, né? Não tem jeito, não pode ter vacilo, né? Não, não, para a pessoa física é muito simples para a Receita Federal fazer o cruzamento de informações, então nesse momento realmente a gente tem que abrir a vida, estar aberto aí ao que vem, e é melhor você pagar na hora do que depois, né? Por exemplo, não fazer a declaração já te gera uma multa mínima aí de R$165, não adianta, seu CPF vai ficar pendente de regularização, você vai ter que fazer depois, não adianta, e o imposto, né? Se você quer fugir dele, não quer lançar um rendimento, muitas vezes as pessoas esquecem, viu, Nelson? Não acho que elas passam propositalmente, mas a conta vem, e daí vem com multa, vem com juros, né? Não vale a pena, então o negócio é ter informação e declarar na hora certa. É, mas acho que uma dentre as informações que você deu é essa, para o investidor fazer a sua, ir fazendo mensalmente o seu controle é de suma importância, né? Que como você disse, ele pode estar, ter que receber, ir pagando, e vai fazendo esse ajuste de contas, né? Ele declarar deixar tudo para a última hora, Nelson, pode acabar ocasionando ele pagar um imposto maior do que o devido, inclusive. Maior do que o devido, é verdade, vai acumulando e vai declarar de uma vez só, né? É, a gente tem que ver o prejuízo, a gente tem que considerar fazer as pressas, pode deixar que alguma análise dessa fique para trás, né? Então, o investidor, se você investiu bastante, para você, é mais importante que procure o quanto antes um profissional habilitado para fazer essa declaração para você, ou que faça essa preparação, porque daí já é um pouco mais lento, né? Imagina, né? A nota de corretagem é diária, a gente vai fazer uma apuração mensal, dependendo da movimentação, é um trabalho longo a ser feito. Ele vai pagar mais caro para a contadora do que para o imposto de renda. O trabalho que ele vai dar. Ah, mas, ó, vai valer a pena, porque no ano seguinte, a gente já deixa tudo em nome, ele vai aprender, né? Ele não vai pagar mais caro, não, vai ficar tudo certinho. Tá certo. Bom, Marcela, olha que rapidão, foi o que nem um zastrado do nosso bate-papo aqui. Assunto interessante que interessa a todo mundo, passa rápido. Bom, eu deixo agora o nosso espaço aqui, Marcela, para que você possa informar os seus contatos e também que você deixe aí uma mensagem para os nossos seguidores pela segunda vez, né? você já esteve aqui conosco falando sobre as micro, sobre o micro empreendedor individual, né? E hoje dando aí uma aula para a gente sobre como declarar o seu imposto de renda, principalmente os investidores que às vezes ficam afoitos em querer ganhar muito e esquece que tem que declarar. Tem que declarar, né, Nelson? Bom, eu estou no Instagram, né? No arroba Marcela Truze, Marcela.Truze, então se vocês quiserem dar um pulinho lá, me seguir, procuro colocar informações importantes sobre o imposto de renda, sobre as empresas, a gente faz um trabalho para a pessoa física e para a pessoa jurídica, como você disse, há 20 anos aí, né, no mercado. Pouco tempo, né, Mariela? Pouco tempo. Então a gente tem bastante experiência para compartilhar com vocês. Que bom. E a sua mensagem para os nossos seguidores? Olha, se a sua declaração estiver complicada, procura um profissional, evite a malha fina, né, no site da Receita tem muita informação boa também para quem quer se arriscar lá a tentar fazer a própria declaração, né, às vezes você tem poucas fontes de renda ali, nem está mexendo com investimento, então você pode tentar se aventurar, mas se prepare, né, se preparem, procurem informações, durante o ano guarde os documentos, que aí fica tudo fácil. E preferência digitalizar tudo, né, para mandar para o contador com mais facilidade, né, Marcelo? Hoje em dia, né, Nelson, agora está tudo meio online, né, os clientes também gostam muito do WhatsApp, do e-mail, então se você digitalizar e mandar, de repente você ganha uma agilidade aí com o seu contador, aí depende, né, é de cada um. Legal, Marcela, olha, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelas suas informações, que foram fantásticas, eu tenho certeza que foi de grande valia para todos que estão nos assistindo agora. Espero ter você aqui, você aqui em outras oportunidades, só ter um tema diferenciado aí para a gente abordar, conto com você sempre, tá bom? Você tem cadeira cativa aqui no Cá Entre Nós. Ai, Nelson, estou muito feliz de ter participado, viu? Eu estou à disposição, sempre. Muito gostoso participar do seu programa. Muito obrigado, Marcela. Bom, conversei hoje com a contadora Marcela Truzi, a semana que vem nós teremos uma outra entrevista, e é claro, sempre sugerida por você que nos segue aí nas redes sociais, e que também envia seus e-mails semanalmente, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa, ajudando a gente a fazer o programa semanal, isso é muito importante. Outra informação importante é a questão se você lembrar sempre que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, acione o sininho, ative o sininho para receber as nossas notificações, e também, se você gostar das nossas entrevistas, divulgue nos seus grupos de WhatsApp e também nas suas redes sociais. Marcela, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de ter aceitado o nosso convite, e a todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta! o nosso muito obrigado Legenda Adriana Zanotto